Entre as explicações apresentadas durante uma reunião que teve hoje com o setor produtivo, foi justamente isso. Eles mostraram que o índice de ocupação de leitos de UTI Covid em Goiânia está na casa de 75,1%, as enfermarias para pacientes com Covid em 67,5%, aquele fator de contaminação está mais sob controle, mas pedem reforçadamente que todos façam a sua parte, que os comerciantes ofereçam o álcool em gel, sigam todas as normas sanitárias, a população também, cada um tem que fazer a sua parte. E a boa notícia é que o decreto sendo assinado ainda hoje, hoje à noite, passa a valer a entrar em vigor amanhã e no fim de semana todos que estavam fechados já podem reabrir. Os bares a gente viu que já tinham conseguido uma liminar na Justiça, agora a novidade para eles é que podem também ter a musical vivo, com a limitação aí de dois músicos, de dois artistas. Também muito boa notícia para esse segmento que está sendo tão punido durante a pandemia. As feiras, só para a gente ter uma ideia, a feira hippie só nesse fim de semana ganhou três dias. Antes desse último decreto ela estava no sábado e domingo, com essa modificação do decreto em vigor ela estava só na sexta-feira. Como não ia dar tempo de avisar todo mundo às pressas para não montar amanhã, eles vão montar amanhã de seis horas até às seis da tarde. No sábado vão funcionar também nesse horário e no domingo vão até meio-dia, uma hora da tarde. A região da 44 deve ficar aberta também no sábado, de nove horas da manhã até às dezessete horas. Mas mais detalhes virão com a publicação do decreto. Eu estive aqui hoje à tarde acompanhando, ouvindo o setor produtivo. Vamos conferir a reportagem. A reunião foi a portas fechadas. Representantes do setor produtivo saíram do encontro otimistas. É que a partir desta sexta-feira, um novo decreto com validade até terça da semana que vem vai permitir a reabertura do comércio nos fins de semana. Temporariamente, até devido ao grande problema da pandemia, até que atende às nossas demandas. Nós estamos agora numa fase de muita restrição, de muito acompanhamento de tudo o que está acontecendo, para que esses números não voltem a aumentar e a gente tenha que novamente voltar a fechar. O comércio da 44 e as feiras também garantiram funcionamento nos dias considerados de maior movimento. Fizemos um compromisso de seguir, sendo os guardiões do protocolo e manter o comércio aberto. Sabemos de toda dificuldade e o nosso inimigo é um inimigo único, é o Covid. E todos juntos seguindo esses protocolos para que esses números não voltem a subir. A Feira Ripe está comemorando, está em festa, porque só nós que trabalhamos lá sabemos as dificuldades que os feirantes vêm passando. Segundo o secretário municipal de saúde, os números de ocupação de leitos e de controle da pandemia permitiram que as mudanças sejam feitas com segurança. O que nós temos hoje é uma taxa de estabilização com uma tendência de queda do uso de unidades de terapia intensiva, já na casa de próximo de 75, 76% e as enfermarias já são da casa inferior a 70%. Então nós vamos manter os leitos abertos, esses leitos perdurarão abertos para justamente ter a segurança. No segmento dos bares e restaurantes também houve comemoração. É que o novo documento permite o retorno da apresentação de artistas com voz e violão, limitada a dois músicos. Nós, lideranças, vamos ter os telefones da Guarda Municipal e a Guarda Municipal, os nossos números, para que possamos promover a denúncia de quem não estiver cumprindo. Nós, empresários, seremos os primeiros a denunciar aquele estabelecimento que pode prejudicar toda a atividade que está trabalhando corretamente. O secretário de governo, Arthur Bernardes, explicou por que a prefeitura decidiu alterar o decreto em vigor antes de completar os 14 dias de validade. Com os índices que o doutor Durval, junto com os técnicos da Secretaria de Saúde, nos passaram, passaram ao prefeito, deram essa segurança para que a gente pudesse fazer essa abertura. Obrigado. Obrigado.